Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem? É pessoal, eu estou aqui de novo, né? Espero que eu consiga continuar no canal, fazendo vídeos mas eu estou aqui agora porque a minha mãe já faz dois meses que ela está para Minas Gerais fazendo tratamento de saúde e ela foi para ficar uma semana mais ou menos e por lá ficou e não sei até quando, mas o mais importante é que eu estou aqui e alguém disse para mim aqui, aqui da plataforma falou comigo assim, volta Marlene, vai comentar sobre o Eliseu, vai falar bem do Eliseu na verdade eu não vejo motivo para falar mal dessa família, né? Gente, quem conhece aquela música já sabe, o filho de vó vai deixar a vovó mas olha, a família está crescendo, né? E se tivesse que eu adivinhar quem era o pai, eu falava que era o Eliseu mas o Eliseu quer nada com isso, pessoal Eliseu está devagar e deixou essa benção aí para o Malaquias então o Malaquias vai ser papai, né? Quem imaginava, né? Do Malaquias passar na frente do Eliseu e ainda dizer para a mãe, chorar e falar com a mãe mãe, a namorada dele está grávida, né? E agora eu não sei se eu estou preparado como não está preparado se ele soube fazer o filho? A mãe disse, ó, já está feitinho então a gente vai aprendendo, né pessoal? Tudo nessa vida a gente vai aprendendo aos poucos e essa criança veio para ensinar muita coisa aqui para esse pai, né? Ele que vai aprender, vai começar a pegar os livros começar a ler, como é que vai funcionar pede a mãe para orientar quando a criança estiver adolescente ele já sabe como é que é porque ele visita o canal aí do Eliseu e ele sabe muito bem como é que tratar essa clientela, né? dessa idade então os pouquinhos eu tenho certeza que ele já está sabendo de muita coisa mas o mais importante que a gente percebe é que o canal está crescendo e vai crescer muito mais porque, olha, daqui para frente a vovó vai ter que se preparar eu tenho a certeza que daqui a pouco o Eliseu vai chegar também fazendo as revelações dele, né? Vamos aguardar mas e você, gostou da ideia? Gente, eu estou amando porque a gente sabe que o canal está crescendo o irmãozinho do Eliseu aí do lado, né? também, com certeza já tem as suas funções já trabalha, né? no canal e a gente vai, a cada dia que passa, torcer porque o Eliseu já, né? está ampliando ali, né? o trabalho dele de forma que não pode parar e eu tenho certeza que o Eliseu se ele já foi longe ele vai muito mais longe ainda porque tem muita gente que está precisando da ajuda do Eliseu e Eliseu, ele arregaça as mangas e corre atrás e assim tem que ser a gente, né, pessoal? se a gente quer conseguir alguma coisa a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos porque de repente você fala assim ah, eu tenho os meus sonhos mas está difícil de realizar de repente a gente fica dentro de casa parado, esperando acontecer e as coisas não acontecem assim você tem que dar o seu primeiro passo porque na palavra de Deus diz o seguinte, né? que o homem ele prepara o seu caminho mas Deus é que dirige os seus passos mas olha mas Deus não vai te trazer nada nas mãos se você não der o seu primeiro passo então dê o seu passo porque Deus tem a benção pra você porque se você ficar parado como é que Deus vai vai colocar as coisas na sua mão pra você fazer ele vai dizer não ele tem que né se esforçar pra receber isso aqui ele não está preparado igual o Malaquias né não é fazer assim né gente é que um filho vai fazendo não há nada disso ali o povo já tem uma estrutura então já está feitinho como diz a mãe né agora corre atrás vai ser pai vai ser pai eu tenho certeza que vai ser um pai lindo maravilhoso eu tenho certeza que vai ficar rodeado de gente titi Eliseu né vai ensinar muita coisa pra essa criança a vovó também vai cuidar gente é tudo lindo é tudo maravilhoso se você pensar que você que a sua vida vai ficar parada estagnada olha se você quiser não pensa que tudo acabou pra você não de repente está começando e você nem percebeu então vamos lá pessoal corre atrás dos seus sonhos corre atrás dos seus objetivos que Deus dá a vitória esse é o meu conteúdo de hoje eu espero que vocês tenham gostado e no mais fiquem com Deus e fiquem na paz até